Fala pessoal, acabamos de fazer aqui esse ORM simulado para poder acessar esse banco de dados simulado com a lista de companhias, tem três, então vamos a esse findall, companhia.findall, aqui para poder fazer uma query para pegar todas as companhias. Então aquela companhia aqui, query, que você já tem, vamos mudar esse cara aqui e depois a gente faz só uma só companhia, então vamos mudar esse cara para companhias, eu estou no arquivo schema.js, na query raiz, tem o campo companhias que a gente vai fazer para poder pegar a lista de todas as companhias. Agora o tipo desse cara vai ser o que? Não é mais só um objeto, companhia type, é vários. Então para poder fazer esse negócio, você tem que definir esse cara, não como uma só companhia type, mas como uma lista de GraphQL. Então você vai fazer o seguinte, vai dizer new GraphQL list, aí você passa o companhia type para ele. Aí eu digitei dois keys. Vamos lá em cima importar o GraphQL list. GraphQL list, lista, do GraphQL. Dá o require lá em cima e aqui faz new GraphQL list com companhia type. Agora o resolve vai mudar, né, que o resolve é aquela função que é usada para poder dizer ao GraphQL como encontrar esse recurso. Então, agora mudou. Para encontrar o recurso, a gente tem que falar o que? Companhia, find all, esse cara retorna a promessa, depois é resolvida com a lista de companhias. Agora, você pode retornar isso do resolve, que o resolve já sabe, ah, você retornou a promessa? Tá bom, vou esperar e vou retornar o valor resolvido pela promessa, quando for fazer a resposta para o cliente. Tá? Agora, a companhia a gente tem que importar, esse cara aqui. Então, vamos lá em cima, requerer, const, companhia, é igual require, ponto, barra, urm, barra, companhia. Tá? Depois disso, é só salvar. Vamos ver agora no que dá quando a gente fazer a query para todas as companhias. Olha aqui. Eu vou botar aqui no GraphQL, companhias no plural. Deixa eu reiniciar. Tá? Então, olhando o que dá, já abriu aqui e o executor a query, está te dando a lista de companhias com o id e nome. Se eu quiser só o id, é só remover o nome. E se eu quiser só o nome, é só remover o id. Tá? Tá aí. Então, o GraphQL sabe, a gente disse no GraphQL como encontrar a lista de companhias. É só no Resolve aqui. Tá legal? Agora, vamos ver aqui. Na próxima aula, a gente vai ver como fazer um query para uma só companhia, usando o id daquela companhia para poder encontrá-la. Então, até lá. Então, até lá.